Olá pessoal, boa tarde a todos que estão participando aqui com a gente. Meu nome é Vânia, eu sou do Sebrae, em nome do nosso Conselho Deliberativo e da nossa Diretoria, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje nós vamos bater um papo aqui bem bacana sobre o Fungetur e o que vem para a gente aí com essa questão dos créditos que foram liberados agora, linhas de crédito, para quem trabalha aí com o segmento do turismo, que envolve aí não só agências, atrativos, hotéis, mas também toda uma cadeia que está por trás disso, como o pessoal de eventos, turismo de eventos, aventuras, os guias de turismo, Então a gente vai bater papo aqui e esclarecer um pouquinho sobre essa linha de crédito e convido a vocês o Bruno, que é da Fundação de Turismo, presidente da Fundação, também vamos ter aqui da Caixa Econômica Federal e do Banco Regional de Brasília. Então, convido aí agora para entrar aí com a gente o Bruno Engling, nosso diretor-presidente da Fundação de Turismo, o Janderson Araújo, gerente de negócios do Banco de Brasília e o Henrique Alves, gerente geral de rede da Caixa Econômica Federal. Então, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Bruno, conta para a gente um pouquinho sobre essa linha do Fingetur e o que a gente pode fazer aí para ter acesso, como que isso veio aqui para a gente no Mato Grosso do Sul. Bom, primeiro obrigado, Vânia, e obrigado ao Sebrae, obrigado pelo espaço, pela essa iniciativa, né, de esclarecer e tirar muitas dúvidas aí dos nossos empresários, que estão ansiosos, muito ansiosos, né, quase um ano esperando esse recurso. Obrigado, Vânia, obrigado, Vânia, o Henrique e o Janderson da Caixa, do BRB, agora como parceiros. A gente estava esperando vocês há muito tempo aqui, viu, para que de fato a gente começasse a implementar o Fingetur. Bom, eu vou deixar para a parte, vamos dizer assim, a mais técnica em relação à aquisição do recurso e aos critérios, né, para os dois especialistas. Eu quero muito me focar aqui, Vânia, se você me permitir, da importância do Fingetur e um pouco da parte estratégica também, na minha visão, o que as empresas podem fazer agora. O que é um empréstimo, né, que vai ser adquirido, mas a importância desse empréstimo é algo que a gente está batalhando desde o anúncio lá pelo Ministro do Turismo, né, em maio do ano passado, o Fingetur é uma linha já antiga, né, de financiamento do Ministério do Turismo, principalmente para incentivar os empreendimentos, né, melhorar os seus empreendimentos, a investir em equipamentos, em capital de giro e por conta da pandemia que nos assola até o momento. Eu gostaria de falar no passado, né, que nos assolou, mas continua ainda, infelizmente, a gente vivenciando isso, por isso que é tão importante ainda, por mais que temos perdido tanto tempo, vamos dizer assim, ou que demorou tanto tempo, ele continua sendo tão necessário quanto, por isso que estou muito feliz de participar nesse momento e que o Fingetur agora chega aqui no Estado. Então, foi uma batalha muito grande por parte da Fundação de Turismo e do SEBRAE também, né, desde o ano passado, eu como presidente também do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo, pressionando o Ministério do Turismo para que pudesse ampliar, na verdade, a rede, né, de colaboradores, de instituições financeiras para que pudessem apoiar, implementar o Fungetur. A gente sabe que a Caixa, né, Henrique, já era já uma instituição cadastrada, mas com muita dificuldade por conta de toda a operação, né, todo o crédito aí que o Brasil está precisando, pela ajuda de custo, né, que foi repassada às pessoas, que ainda continuam sendo operada, e o BRB ainda não era uma instituição credenciada, então, esse trabalho foi feito, feito pela Fundação, pelo Fornatur, com o SEBRAE também, com o governo, para poder apoiar o Ministério e pressionar para que se ampliasse essa rede de credenciados. E aí, no ano passado, o Ministério conseguiu ampliar essa rede, e desde que a gente soube, né, Janderson, que o BRB estava sendo credenciado, a gente já começou, já, conversa com o banco, acho que já há mais de três meses, aqui, muito ansiosos. Eu quero agradecer também aqui, o meu assessor especial, o Diego, que foi a pessoa que ficou muito em contato com o BRB, com a Caixa também, buscando informações, quando é que isso estaria disponível. Eu sempre falei, eu quero dinheiro na boca do Caixa, aqui para os nossos empresários, né, porque é isso que eles estavam precisando, continuam precisando. Então, eu quero só tratar de dois pontos, especialmente, a questão, primeiro, da empresa, que agora, nesse momento, que ela vai poder acessar o recurso, que ela tenha condições de acessar esse recurso, que ela possa se orientar, né, Vânia, junto com o SEBRAE, o SEBRAE tem uma linha especial para atender esse empresariado. Também agradecer ao Rodrigo Maia, ex-gerente do SEBRAE, por todo o suporte que ele tem dado aos empresários, por essa parceria também, porque o empresário vai precisar muito, né, eu sei que o Janderson e o Henrique vão abordar isso, a importância da empresa conhecer a sua estrutura, sua saúde financeira, para que possa adquirir esse recurso, para que ela tenha um planejamento estratégico muito bem atualizado, afinal de contas, ela está adquirindo um empréstimo, que ela vai ter que pagar depois, esse sistema tem que estar muito alinhado com o plano estratégico da empresa, muito alinhado com o plano do destino, né, e a Fundação tem auxiliado isso, é importante também, eu quero alertar os empresários que estão aí, por mais que tenha uma longa trajetória agora de documentação, né, a parte burocrática, para acessar o recurso, também tem uma parte técnica e estratégica, que a Fundação pode auxiliar junto com o SEBRAE, que é mostrar o mercado atualizado, os dados e informações que o nosso Observatório do Turismo hoje tem, a gente acabou de publicar recente um estudo, de uma retrospectiva sobre a pandemia, dados atualizados, perda que foi do setor, como é que o setor está se recuperando agora, essas informações são fundamentais para o plano de negócio, eu sei que o Janderson vão querer receber essa informação também, porque o mercado, né, como é que está hoje o mercado, qual que é a projeção de recuperação do setor, tenho certeza também que é um indicador também importante para que ambas as instituições possam conceder esse critério, esse recurso, além dos critérios que são critérios do banco, que não pode fugir muito disso, eu sei que é um componente também, eu quero colocar a Fundação aqui como apoiador, eu sei que a gente não pode ser avalista, né, infelizmente das empresas, mas que a gente possa auxiliar até no processo de decisão, né, Henrique, né, Janderson, na hora de eu tomar a decisão de conceder o Fungetur, saber como é que está aquele destino, né, como é que está o fluxo atual e a projeção daquele fluxo, como é que estão as ações, né, da Fundação em relação à promoção, apoio à comercialização, porque o turismo é um conjunto de esforços que vão dar um pouco da garantia para que o negócio tenha sucesso, e o turismo não trabalha sozinho, é uma cadeia muito organizada e muito interdependente, eu sempre defendi isso, né, hoje o Banco do Brasil tem assento no Conselho Estadual do Turismo, justamente por isso, agora quem sabe a gente não abra um espaço, mesmo que temporário, para o BRB, para a Caixa, para eles entenderem que tem hoje uma atuação em cadeia, isso é importante, é uma organização que dá um pouco mais de condição, por mais que isso não entre na garantia real, né, que é a famosa garantia real que os bancos gostam, e que os empresários não gostam muito, né, Jantos, Henrique, mas que possa entrar esse componente também, que é um componente muito importante na minha avaliação, como é que está a gestão daquele destino, qual é o nível de organização daquele destino, como é que está a questão do cadastro, né, que é o cadastro obrigatório do Ministério do Turismo, e a Fundação vem feito um trabalho nos últimos anos, a gente tem conseguido aumentar o número de empreendimentos cadastrados por município, e esse é um trabalho muito importante, e que é condição, naturalmente, para a obtenção do financiamento, ou seja, a regularização do empreendimento, como é que está a adoção dos protocolos de higienização, eu vejo que isso também é um componente que eu sei que não está, mas que ajuda, porque se ele está readequando agora o seu negócio, se ele reabriu com as normas, ele mostra que ele está num caminho de profissionalização cada vez mais, eu sei que isso também é uma garantia de atrair mais turistas, de dar segurança para os turistas, que já voltaram a viajar, mesmo no meio da pandemia, eles já voltaram a viajar, naturalmente, adotando muito mais critérios e seguindo os protocolos, e os nossos destinos estão prontos, tanto é que nós fomos o segundo estado a ser certificado, com o Safe Travels, né, que é a certificação internacional do WPPC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, eu sei que também isso vai ser levado em conta pelos bancos, na hora que forem analisar os pedidos individuais, porque isso, de novo, né, o empreendimento não está sozinho no destino, não é uma empresa só de agronegócio, uma fazenda que está abrindo isso, que depende, às vezes, muito mais do seu trabalho e dos seus fornecedores, não, o destino turismo depende todo do destino ao seu redor, então, isso é algo que eu quero chamar a atenção, então, que a Fundação de Turismo pode auxiliar os empreendimentos, pode auxiliar o banco também, na hora de, ó Bruno, recebemos X pedidos aqui de empresas dessas regiões, qual que é a situação atual do fluxo, tem projeção futura de melhoria, naturalmente, isso, claro, é condicionado, por mais que não seja o tema da nossa live, a ampliação da nossa vacinação, é a condição sine qua non para que o turismo se recupere, mas é a condição sine qua non também que os empreendedores tenham acesso a crédito, eles já foram guerreiros de ter mantido os empreendimentos abertos, mantido folha de pagamento, mantido parte da sua equipe trabalhando ou em home office, mesmo no período que os destinos estavam fechados, acho que são condições importantes, eu sei que os nossos parceiros do banco vão levar isso também em consideração, na hora de fazer uma avaliação, que ela não é só puramente documental, ela vai levar em consideração um pouco esse ambiente e esse processo de retomada, é importante dizer que a Fundação acabou de lançar campanhas novas agora, campanha de pesca, vocês devem estar acompanhando, isso vai atrair mais turistas de pesca esportiva, então isso é importante para os empreendimentos de Corumbá, de aqui da Onda, de Miranda, de Três Lagoas, Porto Murtinho, que querem acessar o Fungetour, daqui a pouco a gente lança a campanha para incentivar o turista sumatogrossense, que vai impactar em todos os destinos, então é bom para Bonito, para o Pantanal, para Campo Grande, para Alcinópolis, para Costa Rica, isso tudo ajuda ao negócio, ele retomando as atividades, na verdade já retomou, e com a ajuda financeira do BRB e da Caixa Econômica, eu tenho certeza que vai dar um alento para um setor que está tão machucado e ainda é o setor ainda mais atingido, e eu vejo que é nesses momentos que essas instituições, juntamente com a Fundação, com o Sebrae, eles precisam da nossa ajuda agora, nós temos que socorrer os empresários, eles precisam do nosso socorro, e eu acho que em momentos extremos, algumas medidas também podem ser trabalhadas, levando em consideração algo que a gente nunca viveu, a humanidade recém não nunca viveu, então era um pouco do meu recado, então contem com a Fundação em termos de mostrar como é que o mercado está hoje, tanto as empresas, quanto as instituições financeiras, e com o Sebrae também, né, Vânia, para dar toda a assessoria especial a cada empresário, para ver o seu plano de negócios, analisar a sua saúde financeira, que isso vai ser componentes, que vão ser, as substâncias importantes para que o banco possa olhar com bons olhos, e que o Janderson e o Henrique deem a sua assinatura e o seu aval para que o Fulgip, de fato, e agora chegue na boca do caixa, e agora chegue ao caixa das nossas empresas, não mais agradecer a ambas as instituições financeiras por estarem aqui presentes ao nosso Estado, estarem dispostas a apoiar o nosso empresariado, e ao Sebrae também, por ser sempre o parceiro que o turismo precisa aqui para o Mato Grosso do Sul. Com certeza, Bruno, o Sebrae está aqui à disposição de todos os empresários. Na descrição aí do vídeo, eu já deixei o link do Sebrae Orienta, que é onde vocês vão conseguir acessar aí as nossas consultorias, que são consultorias gratuitas. Tem análise de capacidade de pagamento também, que vai ajudar muito na tomada de decisão dessa tomada de crédito, e vai ajudar muito também o banco aí, o BRB e a Caixa, a analisarem essa capacidade de pagamento, esse valor que você, empresário, precisa para desenvolver o seu negócio. E eu soube também, li aí todas as informações, que a gente tem os dois bancos aí, o BRB, o Banco Regional, o Banco de Brasília, não é o Banco Regional, né, Jean-Derson? Banco de Brasília, que vai atuar aí com a linha de crédito para MEIs, MEs e EPPs. E a Caixa Econômica vai ficar aí com a parte de crédito para as médias e grandes empresas. É isso mesmo, Jean-Derson? Como que vai funcionar isso aí no BRB? Boa tarde, pessoal. Boa tarde ao público que está nos assistindo. Boa tarde, Bruno, Ana, Henrique, né? Primeiramente, agradecer esse espaço aqui, promovido pelo Sebrae, da gente estar divulgando essa linha do Ministério do Turismo. Agradecer todo o apoio que o Sebrae deu para que a gente chegasse até aqui por meio do Diego, né, do pessoal que fez todo o trabalho aí por trás das cortinas, como a gente fala, né, para proporcionar a gente estar hoje aqui nesse bate-papo e levando mais informação em relação ao projetor para vocês, né? Primeiramente, gostaria de apresentar um pouco o banco para vocês, né, o BRB, ela é uma instituição pública, é do governo do Distrito Federal, né, a maioria das ações que o banco tem. O banco está operando aí há mais de 50 anos no mercado, aqui em Campo Grande. Agora, em 2021, a gente faz 11 anos, né, que a agência foi inaugurada aqui, temos uma agência física aqui em Campo Grande, fica ali na 13 de maio, né, entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino. e eu, apesar de estar em home office, né, como vocês podem verificar, continuo atendendo normalmente, né, os empresários do Estrutura, a gente tem uma comunicação, recebendo documentos, querendo ir até a agência, tem também todo o nosso pessoal lá para dar o atendimento para vocês, né, para tomar um cafezinho, conhecer melhor a gente, para a gente começar a fazer essa parceria aí, né. Bom, sobre o Fungertur, como a Vânia estava falando, o banco em si, ele trabalha com com todas as, os portos de empresa, né, mas no trabalho direcionado aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está mais alinhado nas empresas, nas micro e pequenas empresas, né, conforme a Vânia falou. O fundo em si, assim, as condições são tanto para cá, para o Banco do Brasil, acredito que não tem tanta diferença assim, porque são, como é que fala, são coisas que o Ministério do Turismo já definiu a linha, né. Então, assim, são três, é uma linha de financiamento para três finalidades, né, dependendo da necessidade de cada empresário. Tem para obras civis, de reforma, implantação, modernização, aquisição de bens ligados ao empreendimento de turismo e capital de giro para empreendimentos turísticos também. como é que funciona? Por exemplo, na finalidade de obras civis para reforma, criação e modernização, né, ou implantação, o fundo, ele oferece para cada cliente que demanda um limite de até, desculpa, 10 milhões de reais, né, com um prazo máximo de 240 meses, uma carência de até 60 meses, é claro que vai depender de cada operação, de cada cliente, de cada perfil, de cada empresa, né, do que cada empresário precisa, do que cada, cada pleito que ele está nos demandando, né. Então, assim, a gente identificando qual a necessidade dele, o banco vai enquadrar, se vai ser para a obra civil, para aquisição de bens, ou para capital de giro. No caso de aquisição de bens, o limite também é de 10 milhões, o prazo é de até 60 meses, com a carência de 12 meses, para aquisição de bens com capital associado, né. Para capital de giro, há empreendimentos turísticos, o limite, ele é de até 30 milhões, com prazo de 60 meses, tendo uma carência de 12 meses, né. Então, assim, em linhas gerais, o fundo é isso, né, porque, como falei, são linhas definidas pelo Ministério do Turismo. E a gente, né, nós, as instituições financeiras, estamos aí para poder levar o cliente a ter acesso a esse fundo, né. Aqui, em Campo Grande e região, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente espera bastante, assim, dar o apoio ao micro e pequeno empresário, e passou por um 2020 muito difícil, em 2021 também está muito difícil, né. A gente agradece o apoio do SEBRAE, que vai ter um trabalho fundamental aí nessa parte de consultoria, para organizar o planejamento estratégico de cada empresa, né, dependendo do segmento dela, do ramo de atuação, da região que ela se encontra também, né, cada região tem ali suas peculiaridades, né. E nós estamos aqui para atender esse público. E, em relação a... Como é que fala? Desculpa. A contratação. Bom, como todos devem saber, tanto no BRB quanto na Caixa Econômica, tem que ser correntistas, né. Então, assim, a gente passa o checklist para o cliente, do que precisa, para fazer o cadastro, a abertura de conta, a documentação exigida pelo Fugitur, né. O pré-requisito principal é ter o cadastro atualizado, né, como o Bruno falou mais cedo. Operando aqui, teve uma dúvida aqui, esses dias, o cliente que eu aproveito para compartilhar com vocês, né. Assim, a empresa, ela está em Fortaleza, né. A pessoa está mudando para cá. Então, o ideal é que já atualize esse CNPJ, cadastro, para a região que a gente for atuar, né. Porque aí já fica tudo enquadrado, já fica fácil da gente trabalhar, né. E em relação à documentação, não vou falar agora aqui, porque é muita coisa técnica, né. Assim, a Vânia vai deixar aí o meu contato, tanto do WhatsApp, quanto do meu e-mail, e a gente vai surgindo alguma demanda, alguma dúvida, né, específica, a gente pode ir conversando. A gente já vem atendendo aí, já desde o início de fevereiro, alguns clientes que vêm nos demandando, em relação à orientação, documentação, a documentação, alguns processos, a gente já começou em relação a cadastro, né. Como o Bruno falou, esse começo de relacionamento é um pouquinho mais burocrático mesmo, né. A gente precisa de documentação. O Ministério do Turismo tem as exigências também em relação à documentação, e a gente também tem a documentação necessária para deixar tudo redondo, para mandar já proposta lá para o banco e a gente dar continuidade. Mas, passando esse momento inicial aí, de levantamento de informações quanto ao projeto que o cliente está precisando, quanto à documentação da empresa, dos seus representantes, a gente consegue já fluir melhor já esse processo, depois já está tudo encaminhado, né. Então, assim, em relação a linhas gerais, o Fugitor é isso, a taxa, né. O BRB hoje está operando com uma taxa de 5% ao ano, mais Selic, e tem um ataque que pode ser de até de 3% limitado a 10 mil reais, dependendo do projeto do cliente. Então, assim, em relação à taxa, é 5% mais Selic, né. A questão da taxa, se vai ter, além da taxa, uma tarifa para análise de projeto, vai depender de caso a caso. Então, em linhas gerais, o que eu queria explicar para vocês é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem reportar aí no chat, que a gente responde aqui agora. Caso eu não tenha essa resposta, a gente vai procurar as áreas responsáveis do banco e responde para vocês o mais rápido possível, né. Como eu falei, meu e-mail vai estar disponibilizado aí, o meu WhatsApp também, eu já adianto aqui, meu contato é o 8467-9-8467-3457. O meu e-mail é o janderson.araújo.brb.com.br. Então, o que eu tinha para falar, assim, de linhas gerais, seria isso, né, agradecer mais uma vez o apoio do, que o Sebrae está dando para a gente nessa divulgação. É um trabalho muito importante que o Sebrae MS está fazendo, que está sendo esse elo entre o empresário e as instituições financeiras, né. Então, estamos aqui, o BRB e a Caixa Econômica para dar todo esse apoio. Legal, janderson. Obrigada mais uma vez. Pessoal, na descrição do vídeo aí, a gente vai deixar o contato do janderson, o link para acessar a agência da Caixa. Vou deixar o meu contato também, caso vocês precisem acessar aí as consultorias ou tenham alguma dúvida. E é uma taxa muito boa e um valor muito bom também para a gente poder retomar e aquecer aí esse mercado e retomar as empresas. E tem para quem é grande, para quem é médio, né, Henrique? Fala um pouquinho para a gente. Olá, olá, amigos. Olá, Vânia, Bruno, janderson. Temos para todo mundo, né? Desde o pequeno, né? Até os grandes, né? Bom, primeiramente, agradecer ao Sebrae, Vânia, na pessoa da Vânia, do Wagner, também a fundetura aí, Bruno, também janderson mais uma vez. E dizer que o Bruno falou uma coisa que me tocou aqui, né? Que as empresas do segmento turismo precisam de um alento, né, Bruno? E precisam mesmo, né? Hoje, nós tivemos aquela notícia que a gente esperava que ia acontecer, mas que a gente, às vezes, não imagina, né? A gente não quer ouvir, mas tivemos que ouvir uma queda, uma retração do PIB muito grande no Brasil, 4%, o pior da série histórica, né, Bruno? Eu fico imaginando o PIB do turismo, cara. Quanto que deve ter caído, né? Eu não quero nem fazer conta, sabe? Eu não quero nem fazer conta para não ficar mais triste, tá? Mas é o cenário que temos, né? É o cenário que temos, então temos que ter um pouco de... Temos que ter resiliência e procurar as instituições para que a gente possa, para que essas empresas possam ter melhores condições de fluxo de caixa para poder seguir adiante, passar por esse momento ruim e voltar mais forte, mais consolidada, assim que a economia retomar ao normal. Bom, e a caixa, como a grande instituição pública, né, principal agente público das políticas financeiras, principalmente do governo federal, não podia ficar de fora desse momento, né? O ano passado, a caixa foi o principal agente das linhas de Pronamp, utilizamos muito o FAMP também, colocamos recursos com garantia do FAMP muito, né, aí nas empresas, e agora, especialmente no segmento turismo, a gente vem com essa linha do Fungiator, mais destinada, como a Vânia falou, para as médias e grandes empresas. O que seria médias e grandes empresas? Nesse caso específico do Fungiator, são as empresas com faturamento acima de 4 milhões e 800 anos, tá? Então, faturamento abaixo disso, quem, a instituição oficial que está operando é o BRB, e para faturamento acima de 4 milhões e 800 é a caixa. Uma coisa muito interessante, o Bruno comentou lá, mas permita, Bruno, reforçar, que quem tem direito a utilizar o Fungiator, né, é toda a cadeia do turismo, tá, pessoal? Então, assim, não é somente os meios de hospedagem, não. Temos os bares, os restaurantes similares, parques temáticos, então, muitas vezes, Bruno, permita-me reforçar isso, porque às vezes a gente fica só focado no hotel e pousada, né, e aí, eu me lembro muito bem que com os meus clientes, com os meus gerentes, eu sempre reforço isso. Então, muitos de vocês que estão escutando essa live, estão participando, né, que é hotel e pousada, mas tem toda uma cadeia por trás, aí no seu município, aí em Bonito, aí em Corumbá, foquem, tá, passem isso para essa cadeia de relacionamento de vocês, para os seus fornecedores, porque isso é importante, que eles saibam também que toda a cadeia do turismo pode ser contemplada com o fungiatur, tá, então isso é muito importante. Henrique, legal, estou enquadrado, tenho cadastro, com relação à caixa, como que eu faço? Bom, primeiramente, você vai procurar caixa, diferentemente do BRB, aí do Janderson, que nós temos apenas uma agência no MS, a caixa tem 50 unidades, mais de 50 unidades aqui no Mato Grosso do Sul, nos principais destinos turísticos, nós temos agência, nos principais, Corumbá, Bonito, Dourados, Campo Grande, enfim, Bodoquena, não, Costa Rica, não, mas enfim, todo município tem a sua unidade de vinculação, então por isso que tem o link aí na descrição do vídeo, com todas as unidades da caixa aqui no Mato Grosso do Sul, para que você possa procurar, todos os nossos gerentes, todo o nosso corpo gerencial, viu Bruno, reforço isso, estão preparadíssimos para atender esses empresários, todos, todos preparados, pode chegar lá, que o gerente vai estar habilitado, e vai conseguir dar todas as informações possíveis, bom, assim, eu vou só reforçar o que o Janderson falou, realmente chegou no banco, se já é correntista, se nós já temos um histórico de relacionamento, ótimo, maravilha, se não formos, nós vamos precisar de realmente uma documentação, aquela documentação de praxe também, que eu não vou entrar em detalhes, mas aquela documentação de praxe que você apresenta no banco para que você possa renovar os seus limites, é contrato social, faturamento, imposto de renda, toda aquela documentação que vocês estão acostumados a lidar. Hoje, a caixa opera apenas na linha de capital de giro, diferente do que o Janderson falou, desculpa Janderson, é que eu tenho um gerente que se chama Janderson, por isso que eu posso me confundir, inclusive deve estar assistindo a live, Janderson, pode estar até assistindo a live aí. Então, Janderson, hoje eu só estou com a linha de capital de giro, então eu não tenho essa linha de obras cíveis e nem de investimentos fixos e semifixos, mas essa linha de capital de giro, assim que você apresentar essa documentação para a gente, a gente faz análise de crédito, dentro daquilo que o Bruno já comentou anteriormente, vai passar tudo por um crivo de uma análise técnica, de capacidade de endividamento e de capacidade de honrar aquela prestação no seu fluxo de caixa. E nessa hora, nós vamos levar muito em consideração essa questão realmente do destino turístico, de tudo, do seu potencial, e de tudo aquilo que possa envolver na operação. Qual é o limite, Henrique, que eu posso operar? Cada CNPJ pode tomar até 30 milhões, até 30 milhões por CNPJ. Uma coisa muito importante, pessoal, até por se tratar de recursos públicos, um recurso público do Ministério do Turismo, além da idoneidade cadastral a nível de Serasa, nós também necessitamos de acertidões, então a empresa tem que estar com acertidões de FGTS e Receita Federal em dia, se não em dia, positiva com efeito negativa, precisamos ter, isso é uma informação muito importante. O prazo que estamos operando essa linha de capital de giro são 60 meses com até 12 meses de carência, então a gente tem um fluxo, uma carência muito legal para que o empresário, para que a empresa comece a desembolsar e nisso já retomando as suas atividades, então para capital de giro é uma carência que não tem igual, 12 meses é muito difícil, para investimento sim, muitas vezes tem uma carência maior, mas para a linha de capital de giro é uma carência excelente, a taxa é a mesma porque por tratar de fungetura, o próprio fundo estipula a taxa, no nosso caso também é 5% ao ano, mas Selic, só lembrando que a Selic hoje está 2%, nossa TAC também é 3%, mas é limitado a 5 mil apenas, então para operações robustas, pessoal, a nossa TAC é muito baixa e ela vai influenciar muito pouco no custo efetivo total, aquele custo efetivo total que o empresário faz a conta, né Bruno, lá do fio a fio, a nossa TAC limitada a 5 mil reais para uma operação de 1 milhão, por exemplo, ela fica muito baixa, então ela quase não influencia no custo efetivo total. Uma coisa, João Anderson, aí eu não sei se o BRB também deve ser igual, sistema de amortização é importante, sistema de amortização que a Caixa está usando para essa operação, sistema SAC, sistema SAC, pessoal, em linhas gerais, é aquela que ela vai diminuindo, a prestação vai diminuindo ao longo do tempo e você tem já toda uma programação de saldo devedor desde a primeira parcela até a última parcela, você sabe exatamente qual que é o seu saldo devedor naquele dia, então o empresário que gosta de fazer conta e tem uma programação aí para médio e longo prazo, é muito importante trabalhar com essa, com essa, com esse sistema de amortização constante, outra coisa muito importante, eu acho que de repente pode ser uma dúvida que pode vir no chat, aliás, podem colocar as dúvidas aqui no chat que a gente vai responder a todas, com relação aos recursos, Henrique, quanto que tem de recursos, eu não sei como é que o Bruno ainda não me questionou, quanto nós temos de recursos do Mato Grosso do Sul para o Fungetour para aplicarmos, o Fungetour, pessoal, é um fundo, é um funding nacional, é um fundo nacional, então nós não temos um recurso carimbado, o MS, mas o que eu posso dizer é que nós temos muito recurso e temos recurso, então quem chegar agora, quem procurar a agência essa semana, semana que vem, vai conseguir o recurso, nós não temos nenhum sinal, nem de contingenciamento e nem desgotamento desse recurso, então procurem, podem vir tranquilamente, que nós vamos atender e vamos passar para vocês aí essa operação que é uma coisa maravilhosa, então recursos temos, pode procurar, pode ficar tranquilo, como já falei, não temos nenhum sinal, nem de contingenciamento e nem desgotamento, né? Henrique, como eu solicito, já falei, aqui em Campo Grande temos 16 agências da Caixa, interior também estamos muito bem servidos, os principais destinos turísticos, a gente tem agência da Caixa, os municípios que não têm, ali na lista, que eu coloquei ali no site, vai ter a agência mais próxima do seu município, que vai lhe atender, reforço que todos os gerentes estão capacitados para poder atender e creio que essa live também tem um público em geral, não só os empresários do turismo, quero apenas dizer, né, Vânia, permita-me que o nosso recurso FAMP, nossa linha de capital de giro, recursos FAMP, para todos os nichos, né, de empresas, de todos os nichos, não, tem um nicho, mas, desculpa, micro e pequenas empresas, está disponível, temos recursos para operar com o FAMP, o FAMP é uma linha maravilhosa, que o SEBRAE nos deu esse fundo de apoio às micro e pequenas empresas, de modo que não onera o empresário em oferecer a garantia, e o FAMP é para todos, tá, pessoal, não é só para o turismo, é para todas as empresas, todos os nichos, né, todos os nichos, e uma determinada faixa de renda até para as micro e pequenas empresas. O que eu tinha para dizer, Vânia, Bruno e Janderson, era isso, eu estou aberto aí às perguntas, a alguns questionamentos que, porventura, possam ocorrer. Ok, obrigada, Henrique. Crédito é sempre bom, mas crédito consciente, né, pessoal, para que a gente consiga aí crescer e usar esse crédito de forma boa, de forma que vá garantir aí realmente um crescimento. Senhores, nós temos aqui algumas perguntas. Temos a pergunta da Josimar Tavares de Medeiros, ela pergunta assim, ou ele, vocês me desculpem, se eu cometi alguma gafe, Josimar, pergunta assim, outros estados estão alinhados para serem beneficiados pelo Fungetur? Bruno, pelo que eu entendi, essa linha, ela é nacional, né, e tem outros estados atuando com essa linha de crédito também, certo? Sim, é nacional, perfeito, Fungetur para todo o Brasil, cada estado tem lá o rol de instituições financeiras que podem operar aquele estado, tem estados que tem o banco de fomento próprio, já operam ali no Fungetur, outros, a Caixa Econômica atua em grande parte deles, tem um rol, não sei, mais de 20 instituições financeiras que estão presenciadas, é só entrar no site lá do Ministério do Turismo, acho que barra Fungetur, se não procura lá o Fungetur lá dentro, e tem lá as instituições financeiras que atuam para cada um dos estados, e dentro do Fornatur, do Forno Nacional dos Secretários Estaduais que eu presido, a gente já vem trabalhando com esse tema já há quase um ano, todo mundo alinhado, e como eu disse, a gente vinha pressionando junto, porque não era só o Mato Grosso do Sul também não, outros estados também estavam com dificuldades de acessar o recurso, e isso está sendo sanado, então, para todo o Brasil. Legal. Pessoal, quem está participando, pode colocar perguntas aí no chat, que a gente vai falando sobre isso, fazendo as perguntas de vocês para a gente alinhar aqui. Tem uma outra pergunta, é da Simone Mamedi, ela pergunta o seguinte, não existe a possibilidade de uma carência maior que 12 meses, uma vez que o tempo de implementação de infraestrutura pode durar uns 6 a 8 meses, Janderson, você quer responder essa pergunta para nós, já que a questão de infraestrutura está mais com a parte do Banco de Brasília? Sim. Bom, existe sim, tá? Na linha de, por exemplo, de obra civil, a pessoa está começando lá, o negócio dela, está melhorando lá a pousada dela, uma reforma para a modernização, para a ampliação do negócio dela, tem sim. Nesse caso aí, pode ser de até 60 meses de carência com prazo total de até 240 meses para fazer o financiamento, né? Lembrando, claro, que dentro do projeto da pessoa, mas é possível sim. Então, a gente tem um leque muito grande de carência, né? Dependendo da finalidade do que o empresário está precisando, a gente pode ter essa carência estendida de até 60 meses, né? Claro, dependendo do projeto, da finalidade dele. Ah, bacana. Então, o empresário, ele precisa apresentar o projeto aí no banco para vocês para poder fazer essa análise, certo? Certo. É assim, com toda a documentação recebida, a gente encaminha para uma área técnica, né? Essa análise não é feita pelas agências do banco. A gente encaminha para uma área técnica que eles vão enquadrar essa demanda do cliente em qual finalidade que vai se encaixar, né? Mas é uma análise relativamente rápida, né? Em poucos dias, a gente consegue já dar o retorno para o cliente. Bacana. Vou ler a próxima pergunta, então, pessoal. O Júlio Luca pergunta o seguinte, se o CNPJ já fez uma captação com o BNDES em 2019, ele pode recorrer a esse crédito? Henrique, responde essa para a gente. Se ele já tem ali uma captação de recursos do BNDES, feita lá em 2019, ele consegue acessar esse novo crédito agora? Júlio, pode sim, tá? Não há nenhum impedimento de você ter operado com recursos do BNDES e agora operar com o Fungetur, tá? Desde que você apresente as condições que o Fungetur exige, cadastro no cadastro, idoneidade cadastral, certidões e a capacidade de pagamento. Tendo, não tem problema. O BNDES, o que você tem de BNDES tomado não vai impactar no Fungetur. Não há impedimento não, tá bom? Legal. Vânia, posso fazer duas perguntas? Pode. Dois pontos aqui, acho, para o Henrique ou para o Janos. Em relação, primeiro, a questão da taxa Selic, porque ela é pós-fixada, né? Qual que é a dificuldade ou então a tensão que o empresário tem que estar, especialmente para crédito de longo prazo, né? A tendência é aumentar essa taxa Selic. A gente tem aqui o FCO também no Banco do Brasil que é pré-fixada. Então, só trabalhar um pouquinho com isso, que é uma dúvida que pode ir para os empresários. Tem algum, risco sempre tem, né? Mas qual que é a análise de vocês em relação a isso? E outra, o ministro, na época, disse que teria um fundo também de aval de 20% dos 5 bilhões do Fungetur, um bilhão já seria já de fundo de aval. Tem alguma garantia disso para a aquisição do Fungetur? Deixa eu falar com relação com a taxa de juros. Realmente, Bruno, hoje a taxa de juros é 2%, né? Com viés de alta, né? Para esse ano, tá? Então, realmente tem que se ficar antenado com relação a isso, tá? Ocorre também, se a taxa selic aumentar, né? Por que que ela aumentaria, né? Então, porque o consumo, né? O consumo do comutoro também, ele, como é que eu vou dizer, ele vai combater a equação, né? Então, teoricamente, a economia também vai se reaquecer, tá? Então, esse que é o viés, né? Então, de repente, a gente trabalhar com uma taxa selic também, ele pode correr o risco, sim, mas ele pode também ter uma garantia porque nós estamos trabalhando com empresas que estão diretamente na cadeia produtiva. Então, assim, eu acho que não devia ter esse receio, não, tá? Com relação ao fundo garantidor, eu não sei o Janderson que pode estar mais a par aí dessa situação, mas eu não tenho essa informação por hora ainda não, Janderson, eu não sei como é que está no BRB aí essa questão desse fundo de aval direcionado ao Conjetur, né, Bruno? É isso, né? Isso, é isso. Bom, para a gente não chegou realmente nenhuma informação em relação a fundo de aval, né, específico. Dependendo do caso, a gente pode enquadrar num FAMP, né, com o Sebrae, mas é caso a caso mesmo, vai depender da necessidade do cliente, do perfil da empresa, né, do cadastro da empresa, mas em relação a fundo garantidor de crédito, até onde chegou para a gente não, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou confirmar e passo para vocês aí no Sebrae, tá? Excelente, é bem importante esse ponto aí, porque isso foi anunciado na época, que é um dos grandes dificultadores, naturalmente, é a garantia real e qual que é a parte garantia que pode ter, mas enfim, é importante ter essa informação para a gente nivelar os empresários. Obrigado. Eu preciso levantar essa informação aí, muito obrigado. É, também vou levantar essa informação aí do que chegaria para a Caixa, tá? Mais alguma pergunta aí, Bruno? Já fez? Tudo bem, cara. Tá, vou prosseguir aqui, a gente tem mais três, quatro perguntinhas, que aí também já chega aqui no nosso tempo combinado. Tem uma pergunta do Gerson, ele disse que ele, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele tem interesse em auxiliar o trade local lá de Corumbá. E para acesso a essas linhas, qual seria o caminho para a Secretaria de Desenvolvimento acessar? Pode ser acessado pela Secretaria, Janderson? Ou Henrique? Fica aí também com vocês. Tá. Não entendi direito a pergunta do colega aí. em relação para a Secretaria de Desenvolvimento de Corumbá, você é isso? Isso. Eles conseguem acessar o Fungetur também? Ou só a empresa com o CNPJ? Somente a empresa com o CNPJ e cadastro. Ah, legal. Ok. Isso, Caixa também, tá? Caixa também. Agora, não sei se de repente ele quer fazer um trabalho com as empresas, Secretaria de Desenvolvimento local, né? Estamos à disposição. Em 2019, em 2019, né, Bruno? Estivemos lá, não sei se você lembra, né? Fizemos uma atuação na época de Fungetur, só que tinha apenas a linha de investimento, né? Foi. Fizemos um evento, o Sebrae e tal, eu estava lá naquela ocasião. Mas, em repente, custa fazermos, revisitar, né? Corumbá, que eu acho que é um destino que tem muito potencial para poder operar com Fungetur, e estamos à disposição. De repente, se é esse o questionamento dele, se é esse o questionamento dele, a gente se coloca à disposição aí, tá? É, se fosse até daria uma dica, inclusive, pode ser uma ação consertada da Fundação Sebrae para tentar auxiliar nessa informação e já auxiliar em dados importantes do destino e auxiliar com a assessoria específica do Sebrae junto às empresas de Corumbá e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a Fundação de Turismo lá de Corumbá, apoiar e levantar previamente essa demanda, né? Qual que é a demanda real de empresas que estão precisando acessar esse crédito e facilita também essa interlocução junto às instituições. Eu acho que isso é bem legal. Vale para todo o Estado, né? Legal. Coloco à disposição aí, Gerson, nos colocamos à disposição, tanto o Sebrae como a Fundação. Contato, o meu contato está aí na descrição do vídeo, tá? Depois manda um WhatsApp e a gente vai conversando aí junto com a Fundação. Vai ser bem bacana apoiar aí no desenvolvimento da região. Aí tem uma pergunta do Eduardo, ele pergunta como se cadastrar no Cadastur, CNPJ, que ainda não está cadastrado. Bruno, tem um serviço lá dentro da Fundação que faz esse apoio no cadastro, né? Do Cadastur. Tem, sim. Ele pode entrar em contato aqui no 33187600 e pedir para falar com a área do Cadastur ou, se não, entra em contato direto com a gente aqui mesmo, nos sai da Fundação, manda e-mail pro fturismo arroba funditur.ms.gov.br com seus contatos e a minha equipe, a diretoria do Jean Carlos, já entra em contato com ele. O Cadastro é todo online, mas ele faz a orientação necessária, é muito simples hoje, fácil e rápido. Eduardo, que é gerente da Caixa, viu? Olha, o tomo está antenado aí, participando da live, com certeza, para dar o apoio para os clientes dele. Então, obrigado, Eduardo, pela sua participação aí. Obrigado, Eduardo. Depois passa o meu contato aí, a Vânia também, pode entrar em contato direto, já peço para o Jean Carlos já passar essa informação para vocês, e aí você já tem informação já nivelada aí com toda a Caixa, com o BRB também. Ok. Vamos aqui para mais duas perguntinhas, pessoal, depois as que a gente não conseguiu responder aqui, eu vou anotar todas, vou entrar em contato com vocês, ou vocês que estão participando, podem entrar em contato comigo se a gente não respondeu, tá? Tem uma outra pergunta aqui também, quanto tempo demora para estar habilitado no site para obter o crédito? Acho que o site seria o site da Caixa, ou os dois bancos estão operando diretamente nas agências, está disponível no site também, como que funciona? Também a pergunta do Eduardo. Bom, eu vou começar falando pelo BRB. O BRB é a contratação exclusivamente nas agências, tá? Mas no primeiro contato, assim, questão de informações, tirar dúvidas, e esses meus contatos que eu passei mais cedo, que a gente vai fazendo essa intermediação, né? Intermediação, tirando eventuais dúvidas, passando já checklist, já fazendo essa criagem, para ficar, para ficar o mais prático possível, né? No final das contas, o cliente, ele vai na agência só para assinar a conta, se não for correntista, se porventura já for correntista, já, já é um trâmite bem mais tranquilo, né? Por exemplo, a gente está lá em Corumbá, fala, Jantz, você está em Campo Grande, você me atende? A gente atende sim. Então, a gente consegue dar esse atendimento digital via telefone, via vídeo, via WhatsApp, né? E fazer toda essa consultoria aí para os nossos empresários aqui do estado. Ok. E na caixa, Henrique? Caixa também, presencialmente, tá? É que talvez tenha havido uma ressonância aí com relação ao FAMP, né? Que o FAMP, ele necessita fazer o curso, né? No site do SEBRAE. Então, talvez tenha havido isso aí. Mas a nossa contratação é diretamente caixa, não tem necessidade de curso, nenhum cadastramento prévio no site do SEBRAE e nem mesmo na caixa. É comparecer a uma agência mesmo e conversar com o gerente para que ele comece a fazer a operação. Legal. Eu vou para a última pergunta, então. tem a pergunta do Agnaldo Maximino. Ele pergunta se para quem tem só o projeto e não tem o CNPJ ainda, já pode começar uma discussão de financiamento. Eu entendo que isso aqui ajude muito, essa resposta de vocês vai ajudar muito o pessoal que está querendo entrar para o segmento de turismo, né? Implementar um atrativo turístico ou uma empresa do segmento aí da cadeia de turismo. Nesse caso, também quem ainda não tem o CNPJ, dá para começar uma discussão? Tem acesso ao Conjetur? Como que está? Bom, em relação ao BRB, acesso não porque tem que ter o CNPJ cadastor, né? Mas, como eu falei agora há pouco, a gente vai fazendo essa consultoria, vai orientando o cliente, entendendo melhor o ramo dele, né? O ramo de atuação da empresa dele, o segmento que ele quer fazer e a gente vai tirando dúvidas, orientando em relação à documentação o que a gente precisa. Então, assim, tem como a gente ter esse bate-papo em prévio, já preparar para fazer o cadastro com o CNPJ pronto e dar andamento já no completo. Legal. Henrique, na Caixa também? Na Caixa, Vânia, nós temos uma limitação, apenas operamos com empresas com três anos de constituição nessa linha, tá? Então, assim, mas também para uma empresa faturar 4 milhões e 800, as medidas não tem como ter menos de três anos, né? Trinta e seis meses de constituição, tá? Então é um pouquinho diferente aí para a questão do fungiatur. Temos outras linhas que podem atender eles? Sim, temos. É outra, são outras linhas, né? Por exemplo, o FAMP, que eu acabei de dizer, tá? Sem concorrer, tá, Jandar? Estou contigo, mas só... Também é meu peixe, né? Então, e o FAMP é do Sebrae, né? Também é preciso usar o fundo do Sebrae para... Mas não, tá, Vânia? Como por fato a gente trabalhar apenas com empresas acima de 4 milhões e 800 nessa linha de capital de giro, também seria muito difícil, né? Termos uma empresa faturando acima de 4,8 com menos de três anos de constituição, tá? Uhum. Ok. Para quem está pensando em empreender nessa área, o Sebrae também está à disposição. Eu estou aqui, eu trabalho com atendimento voltado justamente aí com o segmento de turismo. E estou aqui para ajudar vocês, né? A desenvolver esse projeto, a fazer aí o plano de negócio, a analisar o mercado e a gente também tem aqui várias consultorias à disposição de vocês para isso, tá? Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui a participação de todos que entraram nessa live, que estão participando com a gente, que interagiram com as perguntas. As perguntas que a gente não respondeu aqui, eu vou responder depois. Vou entrar em contato com vocês. O contato de cada um aqui, dessa que está apresentando, tanto do Henrique, do Janderson, o meu também está à disposição. O Bruno também já passou o contato aí da Fundação de Turismo. Então, quero agradecer a todos vocês. Agradecer a vocês que participaram, Bruno, Henrique e Janderson. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelos esclarecimentos. E se vocês quiserem falar algo para encerrar, fiquem à vontade. Bom, mais uma vez, queria agradecer ao SEBRAE, à Fundação de Turismo, à Tânia, ao Bruno. Como eu falei, foi muita gente, nos partidores que nos ajudaram, nos deram apoio, a gente está aqui hoje. Então, assim, não vou começar a falar não, porque eu vou sem dúvida. Tanto da Fundação de Turismo, quanto do SEBRAE, temos grandes parceiros que a gente construiu nos últimos meses. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade, de estar com esse bate-papo aqui também com o Henrique, o nosso parceiro da Caixa Econômica, colega nosso de Fundação de Atuação. E falar para os empresários que a gente está aqui de portas abertas, se tiver qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim, que às vezes na correia do dia a dia é uma sócia, mandar um WhatsApp, parar para ligar, a gente está à disposição. Legal, Janderson, também agradecer aí o Janderson, o apoio, obrigado Vânia, o SEBRAE aí, Wagner, grandes amigos aí que eu tenho no SEBRAE, grandes parceiros, acima de amigos parceiros, e colocar a Caixa inteira à disposição, a Caixa é o banco das empresas hoje no Brasil, em momentos difíceis como o que nós estamos vivendo. É nesse momento que a gente vê quem é nosso parceiro, quem está do nosso lado e quem está apoiando, e a Caixa tem demonstrado aí, durante a pandemia, grandes opções de linhas de crédito a baixo custo, então a gente está à disposição de todos vocês, nossas agências, nossos gerentes totalmente treinados, Bruno, obrigado também, estamos sempre à disposição aí, tá? E uma boa sorte a todos, que todos procurem a melhor linha de crédito para ele, que tudo corra bem, e que passe esse momento difícil logo, e daqui a pouco a gente volta a fazer uma live comemorando os resultados, comemorando que conseguimos colocar recursos aqui no Estado, conseguimos ajudar as empresas, comentar as empresas, e contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Um abraço a todos aí, obrigado. Obrigado também, Ivone, obrigado ao Sebrae pelo espaço, ao Henrique, ao Janderson, pela disponibilidade, e aos empresários aí, manter a resiliência, e saber que vocês têm um apoio muito grande aqui da Fundação de Turismo, do Sebrae, antes até de procurar as instituições financeiras, para entender um pouco esse mercado, essa retomada, ter acesso às informações por meio do nosso observatório, as informações de mercado que são tão importantes, e tenham um planejamento estratégico bem focado, entendam o que é um empréstimo que vocês estão adquirindo, tenham essa consciência, mas tenham também que a gente vai retomar essa atividade, e que os nossos destinos tenham essa capacidade aí de renovação, e contem conosco, a gente está pronto aí para dar as informações necessárias, e ir para as regiões também, por meio das instâncias de governança, ver que tem um pessoal aí das instâncias regionais, da Rota Cerrado-Pantanal, Rota Pantanal Bonito, Caminho dos IPs, então procura essas governanças também, unam esforços também, até nesse ponto, por mais que seja a empresa de forma individual que vai adquirir o crédito, ela precisa da cadeia toda trabalhando e em conjunto com ela. Obrigado novamente. Ok, pessoal, muito obrigada pela participação de todos, até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Até logo. Até logo, tchau, tchau.